Música Maestro Tem sangue novo na praça Caipira se sente honrado A viola e o violeiro vão muito bem, obrigado Vou entrar nessa jogada Eu não entro pra perder Sou sangue novo na praça Acostumado a bater Vou bater só na cangaia Pro buco compreender Quem apostou na derrota De ver a viola morrer Hoje foge igual coelho E vai voltar de joelho Se quiser sobreviver Tem sangue novo na praça Caipira se sente honrado A viola e o violeiro vão muito bem, obrigado E se fosse sertanejo que a viola já era Os amigos da panela se fecharam numa esfera Sem a benção da viola Nenhuma moda prospera Nasce traca no inverno E morre na primavera Nosso abraço à juventude A viola vem com saúde Parabéns às novas feras Tem sangue novo na praça Caipira se sente honrado A viola e o violeiro vão muito bem, obrigado A viola tá voltando Tá conquistando mais fãs Pra mim ela nunca foi Continua campeã Valeu nosso sacrifício Essa luta de titãs Juventude esclarecida De mente aberta e sã Abraçou nossa bandeira Nova classe violeira Tá seguro amanhã Tem sangue novo na praça Caipira se sente honrado A viola e o violeiro vão muito bem, obrigado E hoje por onde passo sempre encontro violeiros Com menos de vinte anos seguindo o cantareiro Cantando e tocando moda quase sempre pagodei Pegue a palha e segue os passos Do nosso grande guerreiro Nos deixou, mas não morreu Sua semente cresceu Descanse em paz, companheiro Tem sangue novo na praça Caipira se sente honrado A viola e o violeiro vão muito bem, obrigado Maurício Augusto Sartain e Gustavo São Manuel